Bom, galera, hoje eu vim falar sobre o Romance in the House, que é um dorama que começou há pouco tempo, estrelado por Choi Min-ho, do Shine, e por Yoon San-ha, do Astro. Era por isso que eu estava tão empolgada para assistir, e agora que eu assisti aos dois primeiros episódios, eu vim trazer aqui as primeiras impressões, e o mais importante é... Esse dorama vale a pena? Simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Point, mais conhecida como Cine Rock Girl, e eu hoje vim falar de Romance in the House, que é um dorama em original Netflix, e tem aqui um grande elenco, para além de Choi Min-ho e Yoon San-ha, tem um elenco aqui maravilhoso, e eu vim falar aqui desse dorama, vim trazer aqui a ficha do dorama, falar da sinopse, e também trazer alguns pontos de discussão. Tá preparado? Então vem comigo! Começando então com a ficha do dorama, né? Romance in the House, foi lançado no dia 10 de agosto, vai ter a duração total aí de 12 episódios de uma hora, dos 12 episódios, como eu falei, é só assistir aos dois primeiros, vai ser dos gêneros comédia, romance e melodrama, e como eu falei, é um original Netflix, mas se você não tiver Netflix, gente, o jeito é ver nos fãsubs da vida, tá? Então vamos à sinopse. Byung Mo-jin foi casado com Yeon Ah-yeon, e tiveram dois filhos, Byung Mi-re, que é a diretora de um mercado, o ganha-pão da família, e Byung Hyun-jae, que é um encrenqueiro da família, durante o seu casamento. Mo-jin tentou vários empreendimentos comerciais, mas todos falharam, até que a sua família cortou o contato com ele. Agora, 11 anos depois, Ah-yeon trabalha meio perido no mercado. Um dia, Mo-jin aparece na frente de sua família como dono do prédio da vila onde eles moram. Mo-jin espera voltar para sua ex-esposa, mas a filha Mire é contra e Hyun-jae apoia a tentativa de reconciliação. Enquanto isso, Mire se envolve com Nan Tae-pyun, ex-lutador de Taekwondo, e agora, segurança no mesmo mercado que Mire trabalha. Ele esconde o fato de que o seu pai é dono do mercado. Ou seja, gente, bastante confusão aí nessa família atrapalhada, mas assim, eu já posso pelo menos dizer para vocês que o elenco, gente, não, eu preciso falar desse elenco agora com vocês. Bom, esse elenco aqui, gente, é encabeçado por Didi Henrique, que é o Mo-jin, né, e ele é casado com a Ae-yon, que é interpretada pela Kim Jae-soo. Temos também o Choi Min-ho e o Yoon-san-ha, como eu falei. E completando aqui esse elenco principal, temos também a Son Na-un. Vamos falar aqui um pouquinho dos doramas que eles já fizeram anteriores a Romance in the House. Ji Jin-hee fez DP Dog Day, segunda temporada, em 2023, que é um dorama ali, militar, de ação. Kim Jae-soo fez Uma Odisséia Coreana, em 2017, que é um dorama extremamente famoso, né? Temos aí também o Choi Min-ho, que fez The Fabulous, em 2022. O Yoon-san-ha, que fez Crazy Love, em 2022. Tanto The Fabulous quanto Crazy Love são comédias românticas, tá? O dorama Crazy Love, do Yoon-san-ha, pode ser visto no Disney+. E, para completar aí, a Son Na-un fez Agency, ano passado. Bom, todos esses doramas aqui, tirando o Crazy Love, podem ser conferidos na Netflix, tá, gente? Então, a Netflix aí está recheada de doramas maravilhosos, feitos por esse incrível elenco. E, assim, gente, é uma família muito atrapalhada, como eu falei. E os personagens são tão cativantes que você, assim, já cria uma certa empatia por todos eles logo de cara. É impressionante. Vamos aqui entrar, então, nos pontos de discussão. Bom, os temas centrais abordados aqui nesse dorama são, de fato, problemas familiares e financeiros, tá? Lá no passado, né, 11 anos atrás, os filhos e a esposa dele acharam que o cara tinha morrido num acidente de trânsito. Né, depois que eles se separaram e tudo mais, eles meio que interromperam mesmo ali o contato total com o cara, porque acharam que o cara estava morto. Assim, eu acho que o que é mais importante aqui nessa trama é isso, porque do nada o cara reaparece como se fosse um fantasma, entendeu? Mas vamos por partes. O dorama começa realmente com fortes emoções, tá? Rola ali no prédio deles um incêndio, tá? Um incêndio num apartamento específico, só afetou um único apartamento, mas todo mundo sai do prédio desesperado, com aquela fumaça, com aquela coisa toda, e acaba que o cara que morava ali naquele apartamento acabou falecendo por conta do incêndio, né? E aí todo mundo fica chocado com aquilo, uma loucura. Então, o que que acontece? Acaba que todo mundo fica naquela coisa, poxa, será que a gente vai ter que se mudar? Será que não? Será que a gente continua no prédio? Porque os aluguéis ali perto de onde eles moram é muito caro, né? E ali onde eles moram, mal ou bem, o cara cobrava pouco pra todo mundo. Então, todo mundo já era instalado ali há muitos anos, aquela coisa toda. Descobrem que o pai é o novo dono do prédio, como eu falei na sinopse, né? Eles estão lá, era aniversário de morte do cara, eles estavam lá fazendo aquela cerimônia que tem de aniversário de morte, né? Fazendo aquelas reverências, comendo a comida que o morto gostava, aquela coisa toda. Do nada o cara aparece ali como uma assombração. Então, assim, é realmente um sentimento muito esquisito pra todo mundo que tá ali, do tipo, uai, o que que tá acontecendo, né? E aí o que acontece? Não demora muito, obviamente, para o casal aí começar a discutir do tipo, como é que você, há um tempo atrás, era um cara fracassado e agora, do nada, tem dinheiro pra comprar um prédio inteiro? O que que aconteceu nesse meio tempo? E aí fica aquela situação maluca, tá? O cara tá afim de voltar pra ex-esposa, obviamente. Eu acho que ele passou a vida toda ali justamente desejando voltar por cima, voltar somente quando pudesse, de fato, ser digno do retorno ali da família e de ser aceito e poderem morarem juntos. Ele tinha aquela coisa idealizada na cabeça, mas não foi bem assim, né? Até porque, no passado, a Mire, né, que é a filha, sempre foi contra ali o pai, sempre brigou com o pai, cortou relações com o pai há muitos anos e não quer que a mãe volte com o pai, né? Mas o filho é a favor, ou seja, o personagem do Yun Sanha tá doido pra que os pais voltem, né? Até porque ele foi embora porque ele fracassou financeiramente, mas agora ele voltou rico. Pro personagem do Yun Sanha, isso tá tudo certo. Então, ele quer mesmo que os pais voltem a ficar juntos, tá? Então, o que que acontece? O Mudin quer voltar com a Ye-yon, tá? E aí fica naquela de que não quero voltar, eu quero mais a distância de você, vou me mudar, não quero ficar nesse prédio junto com você, dependendo de você. Só que, de fato, eles fazem uma pesquisa minuciosa e diversos apartamentos ali nas redondezas e tá tudo caríssimo. E o dinheiro que eles têm pra pagar, os apartamentos são horrorosos. Então, assim, parece que o mundo tá conspirando pra que eles, de fato, continuem no prédio. E não só há intrigas e brigas dentro da própria família, como também com os vizinhos. É uma coisa meio que ampliada ali aos vizinhos, porque eles são extremamente fofoqueiros, extremamente entrões, né? Engraçados também, porque eu acho que a parte engraçada do dorama tá muito na questão dos vizinhos, né? Que ficam chorando miséria com relação ao aluguel com o novo dono, né? Com o mudim. E também torcem ali pra que o casal volte. Tanto que eles fazem até uma aposta ali. Do tipo, metade tá dizendo que eles vão voltar, a outra metade acha que não vai voltar, porque eles já estão separados há muito tempo. Aquela coisa toda, né? Então, assim, gente, é aquela coisa bem, assim, engraçada mesmo, bem exagerada, pra arrancar risadas mesmo da gente, né? E nós temos também aqui, né, nessa história, já logo no iniciozinho, a gente já vê o desenvolvimento do casal secundário, que é o Damirê, com o Tepiun, né? Que é o personagem do Cho Min Ho. Ela terminou com o namorado há pouco tempo, né? O ex-namorado dela foi lá, no trabalho dela, fez mó cena. Ela passou a vergonha na frente de todo mundo do trabalho. Inclusive, o personagem do Cho Min Ho fica lá olhando ela, passando vergonha. Ela é muito orcarólica, porque ela é o sustento da família, e ela não tem tempo pra si, não tem tempo pra namorar, um dos motivos dela que ela ia terminar também era esse. E aí ela desmaia no trabalho, porque ela não come direito, não dorme direito. Quem salva ela é o Tepiun, né? E quando ela também quer fugir daquela situação vergonhosa do ex-namorado lá, que tá fazendo um escândalo na frente do trabalho, ele também ajuda ela a escapar. Então, em pouquíssimos episódios, em pouquíssimo tempo, a gente já vê que ele tá ali sempre do lado dela, ajudando ela de alguma forma, porque tá afim de ficar com ela mesmo, né? E o Sanha, né, que faz o Yung Je, eu quero falar aqui um pouquinho também do personagem dele, ele é um universitário muito travesso, né, que ele passa ali notas bem medianas, e ele vive pedindo mesada pra irmã, ele é extremamente carinhoso com a família, e quer que os pais voltem. Eu acho que assim, não só por questões financeiras, porque o pai dele agora tá rico, mas eu acho que ele quer assim paz na família, né, tranquilidade na família, porque eles passam por um aperto financeiro muito grande, eles vivem ali no limite por conta do dinheiro da Mireille, que é o que sustenta a casa, né? Então assim, a gente já tá muito bem apresentado aqui nesses dois episódios, esses personagens super cativantes, super engraçados, e a gente fica torcendo por eles, né, gente? Torcendo pra que eles tenham um bom relacionamento, torcendo pra que eles se entendam minimamente, né, tenham um bom relacionamento também com os vizinhos, que os vizinhos também são super engraçados, mas assim, temos aí um mistério a desvendar, que é do tal incêndio, porque alguns acham que foi um simples incêndio acidental, e outros acham que foi um incêndio criminoso, que foi um incêndio pra matar o cara mesmo. Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha de foi um simples incêndio ou tem alguma coisa ali por trás? A gente não sabe ainda, a gente tá aqui ainda nessa dúvida. Então eu vou falar agora pra vocês se de fato esse dorama vale a pena ser assistido. Bom, eu posso falar pra vocês com toda certeza de que vale a pena, porque eu dei boas risadas nessas situações inusitadas que foram apresentadas pra gente até agora. Eles apresentam bastante coisa pra gente do passado em forma de flashback, né, até pra gente entender melhor alguns sentimentos dos personagens, né, tipo ódio, luto, frustração, sobrecarga emocional e física, por conta desses problemas profissionais e pessoais, né, que os personagens estão passando. E o que eu quero ver aqui é o amor nascendo e renascendo, né, pra uns e pra outros. Eu quero acompanhar essas histórias de amor aqui. E afinal de contas, quem matou o ex-dono do prédio, né, será que o Mundim é o culpado? Porque algumas pessoas acham que ele é o culpado, porque do nada ele resolveu comprar o prédio, tipo, dois dias depois que o cara faleceu. Não demorou muito, ele já apareceu ali com dinheiro prontamente pra comprar o prédio. Então, assim, ele mesmo assume que sabia que a família dele tava morando ali, então ele comprou o prédio de propósito, porque sabia que ele tava morando ali. Isso é um motivo. O outro motivo que a gente também fica em dúvida se ele matou realmente o cara ou não, é que um dos vizinhos viu o Mundim com o cara que morava no apartamento um dia antes dele falecer, o que é também muito suspeito, né, então a gente realmente fica com essa pulga atrás da orelha de, assim, afinal de contas, ele é Flor Cixere, ele não é Flor Cixere, ele tá escondendo alguma coisa? Será que ele só queria voltar pra família mesmo? Sei lá, tá tudo ainda muito nebuloso, então eu quero ver esse desenrolar aí da história nas próximas semanas, né, e assim, eu gostei muito do elenco, gente, de fato, eles estão tão bem entrosados, tão engraçados na medida certa, dramáticos na medida certa, realmente eles foram escolhidos a dedo. E o que vocês estão achando até agora de Romance in the House? Quero saber aqui, comenta aqui embaixo pra gente poder interagir, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.